. 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 E ele merece jogar alguns matchs. Agora é o momento de pensar em nossa equipe. Ele joga que treinei a fundo, mas não há poucos minutos para jogar. E já vem sair de Adé Luís a participar. Não sei se é possível, se não é possível. Não sei se é para todos os matchs. Mas eu vou tentar dar a primeira a sete jogadores. Que são muito jovens, jovens, jovens e jovens. Para chegar aos seus objetivos. Meu capitão, Poco, Regi, Jean, ele não jogou muito. E Paulo, agora ele chega ao Cimedi, mas eu não sei. Ele é bom com a equipe, ele trabalha pela equipe. Ele trabalha pela ambiência da equipe, pela união da equipe. Mesmo que ele não joga, eles estão lá. E se eles seguirem de nosso sucesso, sete jogadores anciãs. E que eles vão fazer uma boa carreira. Que amam o clube. Que são respeitados a investir assim. E eu sei que... Que dão muito a essa equipe. E que ferram com o que nós vamos chegar. É uma semana boa de espírito. De ambiência. Porque nós vamos ganhar. É incrível como não vai jogar vendredi. É incrível, sabe? Mínimo, nós devemos jogar dimensão. Mínimo. Por ter três, quatro juros. Porque... E o jogo disso é a primeira vez que já vai ver. Simirote. E Marinho. Demã vem. Ochoa. Enfim. E lá há muitos juros. Cristiã. E lá há muitos juros que não vão chegar agora. E não vão jogar após o jogo. Eles vão apelar o jogo. O espírito e a mentalidade é ganhar. De estandar. Por jogar sete matchs. Plus que... Pertete. Eu sou um físico, mas sem porção. Ou, pelos que não poder trabalhar com alguma coisa de organização. É de estratégia como o J.B. Zoan. Mas que não há nada de tempo. Mas... Mas... Se começar, se manter não. É... Não vai se bater a sem porção. Com... Como no Poo. Às sete matchs.